...do Colégio Adventista. Hoje somos 1.419.130 desbravadores ao redor do mundo. Agradecemos aos líderes do clube, Jéssica Fernandes e Ítalo Rezé. Uma salva de palmas para o clube desbravador. Apresentando uma pergunta educativa, baseada no conceito do informe para o desenvolvimento humano. Além disso, busca potencializar as ações de ensino-aprendizagem complementando as ações da rede de ensino normal de educação. Norte a pedagogia, concentra práticas esportivas, pedagógicas, habilidades júdicas e culturais para a formação de valores do cidadão e os pátios do cidadão, escritórios e datatórios. Norte a pedagogia, escritórios, homenagem ephyso, a cidade de Almeida. Uma opção de campanhas e a tráculão de loja que é inocente. Tchau, tchau. 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 A bear. A bear, a bear. 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 A bear.